Estamos de volta com o sexto vídeo de como modelar o Tiranossauro Rex. E nós vamos dar essa continuidade a essa série de tutoriais e já vamos fazer alguns ajustes aqui. Nesse tutorial o foco vai ser a mão dianteira do Tiranossauro. Não vai ser muito difícil porque a mão dianteira do Tiranossauro só tem dois dedos, então vão ser apenas dois dedos para serem ligados um no outro e depois ligados aqui. Antes de mais nada eu quero que vocês observem aqui o pé do Tiranossauro e vejam que ainda não está exatamente igual a um pé do Tiranossauro das imagens de referência ou dos filmes que você encontra por aí. Isso aí a gente vai ajustar depois. Depois que nós fizermos a cabeça, não, melhor dizendo, depois que nós fizermos a mão dele aqui, nós vamos fazer mais esses ajustes a partir de imagens de referência. Bem, então vamos fazer a mão aqui do Tiranossauro. Como praxe nós vamos inserir um círculo de oito vértices. Ok, vamos reduzir ele. Vamos botar a imagem de lado para ver exatamente onde posicionar e fazermos aqui os dedos. Vamos aproximar bastante a imagem, a visão aliás. Isso, e aqui a gente vai escalonando até ficar mais ou menos do tamanho da largura do dedo aqui, da garra. Ok. A partir daqui a gente vai fazer, como sempre, as extrusões. Você vê que essas novas figuras geométricas inseridas no objeto não vêm lisa. Pode ver que há o... Tu percebe que há um composto de retas aqui para formar essa seção de um cilindro ou alguma outra figura geométrica assim. Então nós vamos selecionar e aplicar o Smooth. Que aí ele fica liso. Ok, vamos botar a visão de transparência. Vamos terminar de fazer aqui. Aqui, como sempre, nós vamos fazer aquele esquema de colar a ponta. F F F F Pronto. Agora vamos pegar esse ponto do meio e esticá-lo até... Onde deve ser esticado. Mais ou menos aqui. Bom, já temos uma ponta de unha. Bem, aqui vamos dar mais uma extrusão pequena, como se fosse a base da unha, né? Opa. Solve um negócio aqui. Então, para isso eu vou afastar mais isso aqui. E aqui, nós vamos fazer nossas extrusões. Lembre-se que nós estamos fazendo apenas de um dedo aqui. Pronto. O que eu vou fazer agora é selecionar isso aqui. E copiar com o Shift D. E deixar aqui. Na verdade, eu fiz essa extrusão a mais aqui, mas ela não vai ser necessária não. Estou até apagando. Porque nós temos que conectar esses dedos a uma base na mão. E nós vamos fazer isso ainda. Agora, eu só vou deixar esse dedo um pouco torto aqui. Eu vou considerar que os dois dedos têm o mesmo tamanho. Eu realmente não lembro na imagem de referência se o Tiranossauro, de acordo com os fósseis encontrados, tem o mesmo tamanho os dedos. Mas eu vou fazer assim. Vamos aproximar a visão aqui. Vou colar isso aqui. Vou colar... Opa! Isso aqui. E vou colar isso aqui. Ok. Agora, nós vamos fazer uma pequena extrusão aqui. Essa extrusão, vamos dizer assim, é a base, né? Que liga os dois dedos. E agora, nós temos que transformar isso aqui em um polígono de... De oito vértices. Como eu disse, temos que colar. A primeira coisa que nós devemos reparar, né? É que aqui, por ser um círculo de oito vértices, tem um vértice superior aqui. E se nós repararmos aqui na hora de conectar, nós não temos esse vértice superior. Então, nós vamos criarmos. Ctrl R, aqui mesmo. Agora, como é que nós vamos reduzir isso aqui? Tem que estudar a mária, como é que vai... Como é que vai ser feito? Esse vértice aqui não pode sumir. Então, deixa eu ver quantos pontos aqui tem no total. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Temos que reduzir um pouco. Eu penso que... Doze, onze, dez, nove, oito. Tenho que reduzir quatro pontos para dois. Podendo fazer isso aqui, por exemplo. Criando um polígono aqui de quatro lados. Já foi reduzido para dois. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já dá para colar lá na base. Mas, antes, nós vamos fazer só um ajuste aqui. Visão por trás. Vamos só fazer isso aqui. E dar alguns ajustes aqui, né? Espera aí. Deixa eu selecionar os dois pontos. E selecionar esses aqui e dar uma puxada. Por trás. Ok. Vamos para a visão de lá de novo. Vamos só dar uma puxada para aqui. Isso. Para nos situarmos bem. Eu acho que vai dar um problema aqui, hein? Um, dois, três. Quer dizer, vai dar se eu deixar esse problema. Deixa eu puxar esse vértice aqui mais para cima. Opa. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E selecionar os dois vértices correlatos. Pronto. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos mover, né? Aqui. Deixa eu ver como é que está. Deixa eu deixar escondida toda a outra parte. que está me atrapalhando de enxergar. Seleciona todo o restante e aperta H. H. Pronto. Vai ficar só o que me interessa aqui. Inclusive, isso aqui é H. H é esse pontinho aqui. E H aqui e aqui. Pronto. Agora tem algo interessante aqui. Porque os dedos são meio grossos mesmo. São assim. Só que o punho aqui está muito curto. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos engrossar um pouco o punho. Proporcionalmente. Deixa eu só jogar isso aqui para trás. Dar uma puxada. E vou dar uma engrossada no eixo X. Proporcionalmente. E esse aqui. Acho que já está no ponto. Vou dar uma engrossada no eixo X também. Olha só como ficou. E só uma coisa. Deixa eu só mover mais um pouquinho. Vou dar uma engrossada no eixo X. Vou dar uma engrossada no ar. Vou dar uma engrossada no eixo X. Vou dar uma engrossada no eixo X. Vou dar uma engrossada no eixo X. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ajuntar essa parte aqui com a função merge. Esse ponto, esse merge, opa, ctrl-z, merge no último. Opa, aconteceu um problema aqui com as normals. Eu vou explicar para vocês assim que terminar de fazer o merge em todos. Ok. Deu um problema com as normals. O que são as normals? São essas faces aqui que estão escuras. Estão vendo aqui? E por que isso acontece? Para a animação não dá problema nenhum. Porque quando nós texturizamos um personagem qualquer. Esse personagem, no caso para a animação. O blender vai considerar somente esse lado externo aqui para a texturização. Então ele vai aplicar a texturização nesse lado externo. E no interno vai aplicar não. Aí vai continuar cinza como já está aqui. Mas aqui, por exemplo, do lado de fora ficaria verde, vamos supor. As normals é quando o blender, por algum motivo, ele não consegue diferenciar qual o lado interno e externo de determinados polígonos. Ele fica escuro assim, indicando que o lado interno está virado para o lado de fora. Aí nós podemos inverter. Para isso nós vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar todos que parecem que deram problemas. Acho que foram todos que foram ligados aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Selecionar eles. Aperta W e vem Flip Normals. Olha só. Virou. Só que parece que passou para o outro lado. Vamos dar um Ctrl Z. Que eu acho que é aqui, então, o problema. Eu acho. Não tenho certeza. Ou então é dos dois lados. Inclusive, deixa eu já selecionar os dois. Eu estou achando que é os dois lados. Porque esse preto aqui está nesses daqui e nesses daqui. É, não resolveu. Deixa eu ver. Se eu girar só esse. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou girar todas as normals. Não, se bem que não, 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 não. É porque eu estava pensando aqui. Eu vou girar todos do braço. Mas eu vou ter que girar todos em seguida. E dar o corpo do tirano. Porque eu vou fazer o seguinte. É... Deixa eu só fazer um teste aqui. Tirando essa, vai para baixo. Ah, parece que o problema vai indo para baixo. Esse negócio das normals é um... Desculpa a expressão, um saco. Muitas vezes acontece quando você está modelando. Aí você tem que ver... Opa. Aí você tem que ver de onde está vindo o problema para você resolver. E aqui no caso, sim. Eu vou girar todos da mão que a gente fez. Flip normals. Aí agora resolveu. Sumiu de vez. Agora vamos fazer alguns pequenos ajustes aqui. vértices. Eu quero que fique mais... Aqui está reto, se você parar para pensar. Então, vamos deixar uma coisinha mais redonda. Aqui. Aquela impressão de profundidade que vai descendo. Eu fiz 7. Ctrl 7 para ir para baixo. Aí, olha só. Ficou muito melhor. Ficou mais redondo. Não ficou aquela coisa reta entre os dedos. Inclusive, se quiser puxar um pouquinho aqui, só para dar um pouco mais de arredondamento. Sem problema nenhum. Aqui, a base da mão, a gente só dá uma levantada aqui um pouco. Só para dar um volume, né? Aqui embaixo, a gente dá uma abaixada. Ficou igual a figura. Ok. Ficou. Legal. Ficou bem feito. Agora nós vamos dar uma ajustada no braço geral. Nós vamos afundar essa coxinha aqui um pouco na carne. Vamos dizer assim. Deixa eu só... Novamente, esconder boa parte do corpo. Eu nem olhei a hora em que eu comecei esse tutorial. Eu esqueci. Pode ser que esse vídeo fique com mais de 30 minutos. Eu falei assim. Só vou fazer esse ajuste aqui no braço. E em seguida, eu já vou encerrar o vídeo. Aí, no próximo, eu já dou alguns ajustes ali na perna. Deixa eu ver. É isso mesmo? Não. Ainda falta selecionar esses aqui. Visão de frente. Move mais. E aqui, esse ponto aqui eu não gostei muito. Não, ele ficou muito pressionado aqui. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Dá uma puxada pra fora. Pouca coisa. Agora, eu só vou dar uns ajustes pequenos aqui. Fica uma coisa mais proporcionada. Parecendo... Tipo, desce pros ombros com mais suavidade. Vamos dizer assim. Ó. Aí, esse aqui. Visão de cima. Dá mais uma puxada aqui. Vamos ver de frente. Agora sim. Não tá parecendo algo colado como era antes. Deixa eu só dar mais uns ajustes pequenos aqui. Pronto. Alt H. Muito bom. Nosso tiranossauro aqui tá começando a ganhar forma. Começando a ficar bonitão. Ele vai começar a aterrorizar ele nos filmes que vocês fizerem aí com o Enumanos. Vou aproveitar e já dar uns ajustes aqui nessa perna. Vem aqui, ó. Edição proporcional. E na Bled, no caso, acionada. Aí dá um Ctrl Z aqui, ó. Se bem que... Deixa eu ver. Diminuir isso aqui. Não, não. Melhor fazer no manual mesmo. Fazer no manual. Que dá menos problema. Opa. Deixa eu selecionar só esses pontos aqui. Coisa simples. Vou demorar aqui, não. Pronto. S, X. Simplesmente pra fazer isso aqui, ó. Tem alguns pontos aqui que não gostaram muito, não. Esses aqui, ó. Pronto. E mais esse aqui. Aliás, e esse aqui. De frente, X, S, X. Agora sim, ficou melhor. Bem, pode ser que tenha outros ajustes que eu faça no decorrer dos tutoriais. No próximo, nós vamos começar a fazer a cabeça do nosso modelo. Então, esse tutorial vai se encerrar por aqui. E aí, vamos.